Agradeço a ideia de Patrícia Cossu e de Itacísio, juntamente com o Regional São Paulo, de Caliani, por me dar o Playstation 4. Muito obrigado! Olá pessoal! Este vídeo aí é do jogo de Playstation 3 chamado The Face. Esta vez eu enfrentei zumbis na estrada. O ano de lançamento do jogo é de 2013. O Plataforma é diverso. O desenvolvedor é DreamWorks. E o dinheiro do jogo é tiro em terceira pessoa RPG. Alguns instantes, vocês verão eu jogando The Face contra os zumbis na estrada. Vamos ao jogo pessoal! Vamos lá! E aí pessoal do canal do Johnny e da Silva Cavalho! Naí o gameplay do jogo The Face. Agora eu estou enfrentando os zumbis. Bora lá! Eu estou recuando para não morrer. Não quero morrer agora. Eu vou matar todos. Vou pegar a granada. Mas não vou usar a granada não. Vou usar a arma. De bomba. Depois tem mais zumbis para enfrentar. Vou pegar mais munição. Opa! 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 Pedindo ajuda aí. Eu pensei que eu estava pronto. Vou matar ele. Eu preciso de ajuda. Se alguém me ouvir. Obrigada. Estou sentindo um pouco melhor agora. Nós temos um de vir. Acho que acabou? Não acabou não. Dei recuar e morrer de primeira. Não é muito. Dei recuar para centrar cada um. Tem mais lá na frente. Vamos para cima. O jogo tem o Worlds. É um jogo muito bom. Draco. Modesto. Presidium 3. Vamos para cima. 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 Vamos para cima.